Olá, já está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Olha, hoje no programa a gente vai conhecer um pouquinho mais uma linha de cosméticos, que é da Privilege Cosmetic, uma empresa que começou em Cachoeiro e agora já está ganhando o estado todo, que é a Privilege Cosmetic Vits. Quem está aqui comigo é a diretora executiva da empresa, a Ana Liz Rocha, que vai contar um pouco dessa marca, que é do Espírito Santo e que está realmente conquistando, está se tornando o queridinho dos capixabas, não é isso? Ana Liz, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Primeiramente eu quero agradecer, Fabiano, pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio ter você como repórter, nosso amigo também e pegando essa causa que é maravilhosa, que está crescendo cada vez mais. Eu que agradeço. Bacana, prazer é nosso de receber. A gente gosta muito de trazer aqui no programa cases de sucesso, cases que estão dando certo, que começaram e estão crescendo muito. E pelo que eu já ouvi aqui sobre a Privilege Cosmetic, eu vejo que se encaixa muito nesse perfil, né? É uma marca que começou em Cachoeiro, né, Ana Liz? Cachoeiro de Itapemirim. É isso? Começou de lá. Como que foi esse início, hein? Então, o início foi no meio da pandemia. A idealizadora, a dona da marca, chama Priscila Dutra, e ela é a mentora da marca toda. E ela falou, olha, eu tenho essa ideia, eu quero expandir a marca e eu acredito no negócio e vai dar certo. Então, ela começou a ter esse empreendimento sozinha, do zero, uma mulher guerreira, mãe de três filhos. E ela falou assim, vamos pegar e vamos transformar a privilégio mesmo. E foi pegando as necessidades das mulheres. E uma das necessidades veio na pandemia, que o nosso kit Força Extrema foi o que deu o boom na Privilege Cosmetic. Ou seja, quando você fala Força Extrema, a gente está falando de queda de cabelo. Isso, de queda de cabelo. Muita gente teve esse efeito colateral. Eu, inclusive, também, quando tive Covid, tive já duas vezes, e eu senti que começou a cair mais no meu cabelo também. Isso. Então, vocês acabaram pegando um nicho, uma área que estava sendo, de fato, demandada e aí vocês investiram nesse segmento. Isso. Nós investimos e aí hoje a gente tem a linha completa, que é a gelatina também, capilar, que é um tônico, né? Que a pessoa pode passar na raiz do cabelo, tanto seco quanto molhado, para dar o resultado, o kit completo. E logo após, a gente já criou o Ouse Ser, que também as pessoas gostam demais, porque ele é o único hoje no mercado 16 em 1, que é um protetor térmico sensacional, maravilhoso. Que bacana. E ele consegue fazer tudo o que a pessoa precisa no cabelo. Então, se você tiver com o seu cabelo oleoso, antifriz, está naquela correria do dia a dia, você consegue usar ele. E hoje a gente já tem a linha completa, shampoo, condicionador e hoje, atualmente, a gente já tem mais de 17 produtos no mercado. 17 produtos. 17. Olha que legal. E a empresa não tem nem dois anos. Pois é, são 17 produtos. Vamos falar aqui, olha, shampoo, condicionador, tônico. Temos aí a linha Aquarela, que é para cabelos coloridos. Temos a linha para grisalhos, temos a linha para os cabelos escuros. Temos shampoo desintoxicante, que é muito bom, muito legal. É um diferencial, porque você passa ele no cabelo, o seu cabelo fica sensacional. Além de dar aquela limpeza no seu couro cabeludo, fica refrescante, porque ele tem hortelã. E nós temos para as cacheadas, para os cabelos crespos, que é muito legal, porque hoje é a maior dificuldade do cabelo crespo. De conseguir tratamento, né? De conseguir tratamento. E o melhor, toda a nossa linha, o cabelo fica leve. Fica leve mesmo. E dá aquela sensação de anti-oleosidade sensacional. Que bacana. É literalmente você se apaixonar pela marca mesmo. E aí você compra um, quando você pensa que não, você já comprou todos. Que legal, a linha é completa, né? É completa. Você falou que são 17 produtos, é isso? Isso, 17. 17 produtos. Vamos falar um pouquinho mais da linha, assim? Claro. Porque eu achei muito curioso. Você falou que a linha Força Extrema, eu estou abrindo aqui, que tem, inclusive, alguns outros produtos que você comentou comigo. Sim, sim. Mas olha só, a linha Força Extrema são quantos produtos? A linha Força Extrema são três. Três. Shampoo, a máscara e a gelatina capilar. Legal. E aí faz o tratamento completo. Muito legal. E aí você falou que em um mês de uso você já consegue sentir resultado? Exatamente. Exatamente. Você já consegue diretamente já pegar o resultado, assim, menos de um mês. Temos clientes nossos que já usam, em 15 dias já vê a diferença na hora. Que bacana. Muito legal mesmo. E aí auxiliando com a gelatina. Entendi. E aí dá mesmo um resultado fantástico no cabelo. É muito legal. Que legal. Interessante. Temos o kit Ouse Ser, hoje que é o segundo que bombou, né, na pandemia também. Por quê? Ele é super fácil para você cuidar do cabelo porque ele consegue desembarassar. E o seu cabelo fica super hidratante. Por isso que a gente fez o condicionador hidratante. Para os cabelos que têm mais dificuldade, que embola mais, que é mais difícil, né, de tratamento. Então nós fizemos isso. Interessante estar deixando bem claro que a nossa linha é uma linha diferenciada do mercado hoje. Porque a nossa linha, ela mostra, além do poder feminino, né, que as mulheres estão crescendo cada vez mais no mercado. E graças a Deus por isso, porque a gente vem crescendo e cortando essa barreira de que a mulher não poderia ser empresária. Nós podemos ser empresárias e fazer tudo ao mesmo tempo. Claro. Então a marca hoje, quando nós falamos, vamos criar a privilégia, a Priscila Dutra, né, que é idealizadora, ela disse, eu quero monetizar, eu quero mudar. Eu quero pegar a faxineira e fazer ela ter a segunda renda. Então, quando a gente criou os produtos, foi o quê? A demanda que ela tem, foi ela vendo, porque ela é cabeleireira também, esteticista, foi vendo em cima daquilo que ela sabe fazer de melhor. Então ela pegou a dificuldade, igual do kit Força Extrema, que muitas pessoas estavam perdendo cabelo. Então ela criou esse kit completo. Entendi. Criou o Ouse Ser. Logo após, ela já criou o Violeta Ripé, que serve para as loiras que têm a dificuldade de cuidar dos seus cabelos, que ele serve para os cabelos grisalhos também, cabelos escuros, com a máscara, que é o diferencial. Aí veio o shampoo detox, que a gente chama de Purifique, que ele é maravilhoso, porque ele consegue dar aquela sensação de limpeza e ajuda quem tem psoríase também. E é muito bacana. Nossa, a linha é bem completa, né? Muito completa. Muito legal. A gente tem uma linha de produtos cosméticos que nasceu nesse produto, nasceu lá em Cachoeiro, lá no sul do nosso estado. Lá na terra do Roberto Carlos. Na terra de Roberto, em Rubem Braga. E agora ganhando esse espaço pelo estado todo, também pelo nosso país. Eu tenho certeza que logo, logo a marca já vai estar aí sendo exportada para fora também. Tenho certeza disso. Vamos fazer o seguinte, Annalise. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai conversar um pouco mais sobre a Privilégio Cosmetique Vicks, que é essa linha de produtos. São 17 produtos de, você usou um termo que é uma linha profissional de salão, não é isso? Mas de home care, para usar em casa. De home care. Isso aí. Para descomplicar mesmo tudo. O cuidado com o corpo e com a sua autoestima também, né? Isso, sim. E quando você se cuida e tudo dá resultado, você acaba também melhorando a sua autoestima. É bem rapidinho, a gente volta já já com o nosso programa. E não sai daí, não muda de canal. A gente volta já. A gente volta já. De volta com o nosso programa. Hoje recebendo aqui em destaque a diretora executiva da Privilégio Cosmetique, a Annalise Rocha. Nós estamos falando aqui sobre essa empresa que tem aí um pouco, dois anos, mais ou menos dois anos no mercado. Uma linha de cosméticos completa, com produtos de alta qualidade. Começou lá em Cachoeiro, o início do negócio foi lá, mas hoje já está ganhando o Estado. E aí com a expectativa inclusive de ir para fora também, não é, Annalise? Sim, com certeza. Já tem essa possibilidade. Já tem essa possibilidade de, em breve, a gente começar a mandar o nosso produto para fora. Bacana demais. Você estava me falando também que tem outros produtos também. Sim. Um que me deixou muito curioso, que é um produto que, por exemplo, as pessoas que lidam com um ambiente que tem, às vezes, um cheiro forte. Por exemplo, uma cozinha, né? Isso. É um produto que protege e não deixa pegar o cheiro no cabelo. Isso. O nosso fluido reconstrutor. É do nosso kit aquarela, que é para cabelos coloridos, né? Sim. Ele protege a cor do seu cabelo e é para todos os tipos de cabelo. Sim. E principalmente as pessoas que usam muita química. Então ele é muito bom. Você usa esse protetor, esse fluido reconstrutor, na verdade, e você passa e, por exemplo, se você estiver na cozinha, o cheiro da panela, do cheiro, não entra no seu cabelo. Ele, literalmente, ele sela o seu cabelo. Além de dar um brilho tridimensional perfeito, o cheiro fica onde você for. Olha que legal. Muito bacana. E esse é o diferencial também da nossa marca. O aroma, né? O perfume dos produtos. Isso. São muito cheirosos. Ficam mesmo. Você pode ficar aí 24 horas, que é onde você for, se você ficar 2, 3 dias sem lavar o cabelo, o perfume permanece. Incrível. Você me falou também que a fábrica ainda não é aqui no Espírito Santo, né? Mas a ideia é começar a fabricar já daqui a algum tempo aqui. Isso. Na verdade, nós temos um lugar que fabrica, na verdade, os nossos produtos aqui. Ah, é fabricado aqui mesmo. É fabricado aqui mesmo, no Espírito Santo. Porém, a gente ainda não tem a nossa fábrica. A fábrica própria, né? Mas, em breve, se Deus quiser, as coisas estão fluindo e vamos ter, sim, a nossa própria fábrica. Muito bacana. Muito legal mesmo. Olha, tá aí, gente. A Privilégio Cosmetic. É isso que essa marca de produtos cosméticos está ganhando, né? O Estado e o país afora, eu tenho certeza, muito em breve. Estão participando, inclusive, da Feira do Empreendedor de Sebrae, né? Sim, estamos lá. Que acaba sendo também uma vitrine também do Espírito Santo, né? Dos produtos do Espírito Santo para que as pessoas conheçam, façam o negócio, né? Uma troca de informação permanente. E lá você, as pessoas, né? Conseguem encontrar todos os produtos. Nós não estamos vendendo lá, mas nós estamos fechando negócios lá. E é muito bacana que a gente também vai estar fazendo amostras lá. Legal. Então, as pessoas podem ir lá e conhecer, porque a idealizadora da marca, né? A dona é cabeleireira também. Então, ela está pegando os cabelos mais bonitos e fazendo a demonstração. Muito legal. É muito bacana. Quem ficou interessado, quer, às vezes, em saber mais do negócio, ou mesmo usar o produto, como que faz? Como que procura nas redes sociais? Isso. Pelo nosso site, nós temos um site que chama Privilege Cosmetic Vix, www.privilegecosmeticvix.com.br. Você entra no Instagram, no nosso Instagram, Privilege Cosmetic Vix, e lá você encontra tudo. Então, você compra pelo tráfego pago, você compra pelo nosso site. Nós atendemos também com hora marcada, presencial. Nós temos essa facilidade também. E o nosso diferencial, Fabiano, hoje, é pegar e cuidar do cabelo das mulheres de uma forma diferente. Nós acompanhamos todo o trajeto do cabelo dela e nós moldamos. Isso é muito bacana. Muito legal. E olha, o tempo já está estourando, mas você também tem novidade para a linha masculina, que vem aí, né? Vem aí, uma linha poderosa, masculina, que em breve será lançada. Muito bacana, viu, pessoal? Bacana demais. Olha, o tempo, infelizmente, acabou, mas eu quero agradecer muito a Annalise Rocha, diretora executiva da Privilege Cosmetic Vix, trazendo detalhes para a gente sobre essa linha de cosméticos que é do Espírito Santo, que começou em Cachoeiro e já está ganhando em nosso estado. Nós que agradecemos. Obrigado, Annalise. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Bom, a você de casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje para rever essa entrevista. Acesse simnoticias.com.br e siga a gente lá nas redes sociais. Arroba Record News é esse e arroba Fabiano Rossi. Tudo juntinho, tá bom? Um abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.